O Ludinho tá vestido de banana, velho. É o Banaludinho. Calma, na vida real ou no jogo ele tá de banana? O Ludinho tá de banana, velho. Na vida real ou no jogo? No jogo, no jogo. Caraca, ele tá de banana, no vídeo. Eu também fiquei imaginando ele com roupa de banana na vida real. Ele tá com roupa de banana na vida real. Ele tá, ele tá. Vai lá ver o Ludinho. Eu respeito, Ludinho. Eu curti a tua roupa de banana. É o que? Que é o que é o que é o que é, o que é o que é o que é o que é o que é? As pessoas não respeitam a minha roupa de banana. De banana. Ludinho e o Ludinho, Ludinho. Vamos mostrar o Modelito, vamos mostrar o Modelito, peraí, peraí. É o Brudinho e o Banana. É verdade, olha aí. É o Bananinho e o Ludinho. É. Meu Deus do céu, velho. Caralho. Faz o creu assim, ó. Que é o meme. Faz o creu. É homenagem ao Caio Ribeiro, velho, que é merda que eu falo, é isso, o Caio Ribeiro. Bananão. A gente não pode perder pra um Bananão hoje não, viu? É verdade. O Luciano não pode ganhar playlist com chique de banana, é muito brilhante. Não, não podemos perder pra um Bananão. Não, o Luciano não pode ganhar playlist com chique de banana. Não vai ganhar, Luciano. Eu não vou ganhar, então. Hoje não, Luciano. Então, estou em japonês, concentrem. É um Bananão. Pode deixar que eu vou me concentrar aí, eu levo essa pra ti. Segundo o Chamelinho, ó, todas as corridas estão sem ajuda. Aí tem uma questão do pit stop. Ele falou, ó, tem pit stop, só que ele é diferente. Toda vez que você entrar nele, tem que raspar nos containers e só assim o carro vai consertar. Então, tipo, pra consertar o carro, você tem que raspar no container e aí ele conserta. A entrada dos pit stops estão marcadas com uma placa escrito, run to the last drop. E em média, você perde de 5 a 10 segundos entrando no pit stop. E aí ele falou que tem uma outra coisa, que aí é uma regra opcional que a gente pode aplicar ou não, que é o seguinte. Resetar o carro também funciona pra consertar o carro. Mas ele acha que o interessante seria usar os pit stops pra ter estratégia. Então, se a gente quiser fazer um acordo de cavaleiros... Eu acho que a gente pode fazer um acordo de cavaleiros. É, então, a gente pode fazer de... não pode resetar, tem que passar no pit stop. Se estourar o pneu, pode. Se estourar o pneu, pode. Se estourar o pneu, pode. Se não, se estourar o pneu... Só utilizem caso debugue ou cair fora da pista. Só um pouquinho, rapidão. Aperta o X aí, ó. Arma do Reaper. É um cara meditando. É uma torneira, cara. É claramente uma torneira. É um cara meditando. É um cara meditando com pau duro. É uma torneira, velho. Ah, pelo amor de Deus. É um cara vestido de banana, velho. É um cara meditando de pau duro. Claramente uma torneira. Tá, mas ele tá de pau duro se ele tiver vestido de banana. Só se o pneu estourar ou se você realmente for pra fora da pista, esse tipo de coisa. Não, calma. Se o pneu estourar, pode resetar, então. Isso é muito importante. Pode, porque senão é foda também, né? Destacado, ok. Eu queria saber se dá tempo de entrar aí. Se você já estiver no jogo, dá tempo, dá tempo. O senhor sabe que o senhor está atrasado, né? Eu tô. Eu nem ia colar, mas eu vi que era Fórmula 1. Então dá boa noite, pelo menos, ô idiota babaca. Boa noite. Caralho. Que recepção, hein? Que recepção, hein? O cara mandou um idiota babaca. Cara, desculpa se eu sou jogador de Weekend League, tá? Pro player da Weekend League. É, vocês têm campeonato de COD aí. Eu tenho campeonato todo final de semana. Bem-vindos à minha primeira playlist com mods. Espero que gostem. Pra dar início, começaremos com um belo circuito ao nascer do sol. O aeroporto proporcionará longas, retas e curvas rápidas. Hashtag DPP, quem quer escolher? Explica rapidão pra Adolfera o acordo de cavalheiros e que tem que raspar. Ouviu, ouviu, ouviu. Não, mas pode falar o resumo. É, não, basicamente é. Não pode resetar o carro, a não ser que o seu pneu estoure ou você caia da pista. Ou bugue, alguma coisa. Se você quiser só consertar asas, essas coisas, tem que passar no pitstop. E aí, pra passar no pitstop, tem que raspar sempre nos containers. Toda vez que entrar, tem que raspar nos containers, senão não vai consertar. E antes de cada pitstop, tem uma placa escrito RON TO THE LAST DROP. Uma coisa assim. Quem que tá escolhendo? Eu escolho. Banana, o Lugiana tá de banana hoje. É, literalmente. Banana não. Vai abrir a live depois do JTL? Ah, é, o Liston vai correr o Fórmula 1 pela primeira vez. R88 médio. R88 médio. R88, pneu médio, ok. R88 médio. Caralho, isso aqui é... Médio. Ah, é, o Lipton nunca correu. Vai ser a primeira vez no Lipton, velho. Nossa, e falando de nunca correr. Vai ser a primeira e a última, porque vão quebrar o carro dele. Eu não consigo olhar pra trás. Lipton, preste atenção. É o máximo de munição. São 10 pessoas, cara. Se quebrarem a asa dianteira, o carro não vira. Se quebrarem a traseira, ele roda. E se quebrarem a carenagem, ele fica mais lento. Exato. Pra você saber administrar aí, caso aconteça alguma coisa com o seu carro, que vai acontecer. Se alguém quebrar a sua asa, você não pode iniciar. Não, não pode. De asa, não pode. É só pneu. Não, não toque em ninguém, pelo amor de Deus. É amarelo aqui, tem amarelo. Não seja um listo. Sou eu, sou eu. É que eu tô de banana no carro também. E tem aquele poder especial também. O Bush, é, o Bush é na segunda corrida. É a buzina. O triste, sabe o que é? Na segunda volta. É que não tem a vida do carro, mano. Beleza o bordão. Eu quase fui atrás do bordão, velho. O livro tentou atravessar. Não, não vai atrás do bordão. Olha esse PDS. Não siga nem o botão. É, tá bonito mesmo. Caralho. Não siga. Opa, desculpa, quase. No diário, por que você tá de seu sete no diário? Ah, tô de banana, caralho. Ah, tá, 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 tá aceito, tá aceito. Eu não consigo olhar pra trás. Caralho, eu perdi já o meu... Eu não tô de seu sete. O Cares é só a partir da segunda volta, viu? Onde que é o pit stop? Não, não. Não, geralmente é no final da volta. É, do lado do... Do alargado. Oi! Que isso, salsicha aí, mano? É muito bom. O que é? 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 Nossa, bem... As curvas bem... Trassoeiras, hein? Ah, tá bem espaçosa a pista. Ah, tá boa. Tá boa, tá boa. Ah, é aqui, ó. Dá pra ver bem grande aqui, mano. Ah, é o banner. Não é uma placa. Que é um outdoor, mano, velho. Genial, 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 genial. É, mas aí tem até mil pichetas. Tem como errar, não. Tem vários aqui. Calma da fera! Essa aqui é ruim, né? A outra é melhor, né? Gente, cara... O carro... 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 Nossa, que culpa foi essa, mano? Cuidado, cuidado, cuidado. O carro foi mal troleu, é absurdo. Estão bateu, hein? É, acho que causou. Causei, causei. Causei, causei. Vistão, tu tá sem porta, tu precisa passar no pitch. Nossa, eu tô indo na... Ah, mas... Eu perdi a asa, eu não perdi. Eu perdi, Stolen, para de bater na minha bunda, que é a segunda já. Eu juro que eu não... Eu não bati... Não bati, não bati. Não bati, não bati. Não bati, não bati. Não bati, não bati. Que pariu, olha que carro. Tô correndo um kart agora, graças ao Van Damme. Não, esse carro já tava um kart. O Van Damme tá lagado então, porque eu não bati. Olha isso! Meu Deus! E o Stolen? Ó, Stolen. Foi sem querer, mas... Mas... Desculpa, desculpa. Foi sem querer, velho. Desculpa. Tá gerado daqui. Eu errei ali. Sou um bosta. Ai. Olha isso! Tem um boost, o carro, né? Olha assim, ó. Muito boa pista, muito boa pista. É aqui na direita, cara. Muito boa pista, hein? Essa é bem difícil. É uma bosta! É bem veloz, bem veloz. Parando em veloz. Veloz, né? Tem um carro parado na pista ali. De quem é? Não, foi na outra. Ah, boa. Ah, era o Bananão? Cuidado, Marcio. Brother, tá falando com o piloto aqui. É, eu vi você batendo aí. Ué? Pilotos também batem. É verdade. Bora, bora, bora. Tá dando pra não cagar isso ali. Ah, tá sem asa minha coluna. O sol na cara, incrível. É, o sol tá meio que atrapalhando aí. Rei 3 é foda, né, velho? Sem responsabilidade também. Tá todo mundo médio, tá todo mundo médio mesmo? Todo mundo médio. Todo mundo médio. Todo mundo médio. Tudo é médio. Hum, tudo é médio. Todo mundo é médio. É médium? Todo mundo é médium. Só que o médium não... Chico Xavier! Nossa! Que agressividade. Ninguém vai soltar o Kers? É um saco essa merda que você jogou um. Virei, tá louco? É que tem que ter um pouquinho mais de habilidade, né, VanDep? Ah, você é bom. Você é o bom. Eu quero saber se tu tá no pelotão da frente, VanDep, tá? Ah, ué? Tive acidente. Tive acidente. Tive acidente. Tive acidente. Acontece, acontece, acontece. Foi um acidente. O que tem o pessoal? Não tem os caras aqui. É difícil, né? Você não tem ajuda. Não jura, tem que trocar. Aio cara! É, tem que se abrir o pallor também. Meu Deus, desculpa, gordão. Fui reto na parede ali, mano. Não dava pra vir. Raiach, na minha tela você tá sem bundinha já, Raiach. Aqui eu ainda tenho. Na minha tela o problema tá sem a bundinha. Ah, é porque o estômago bateu na minha bundinha de fora. Adolfera, chega tranquilo. Ah, foi o Liston? É, foi o Arrugou-se aí, né? Adolfera! Adolferinha! Foi sem querer! Foi sem querer meu pau. Meu pau do teu rabinho lambuzado. Eu tava muito devagar, cara. Você é carnal, japonês? Eu tinha freado porque eu já tinha tomado um totó do estômago, mas vambora. É, mas daí eu não tenho como adivinhar, né, mano? Vou arrumar. Mas cuidado, Felipe, porque você quase batiu no meu carro. Eu não posso olhar pra trás. Nossa, vocês acabaram comigo. Acabou comigo, Adolfo. Podia ter passado de boa. Desculpa! Tô dentro, não quero. Ah, dói. Ah! Nossa senhora! Nossa! Nossa senhora, eu passei e passa no último fino. Eu tirei umas finas e não tira nessa corrida, tipo... A vida do pneu tá bugado, né? Tipo, ele não informa ali, a gente não sabe, né? Não dá pra ver, só no mod, não mostra. Só no mod, não mostra. Só no rockstar que tá passando. Tem que parar aqui, isso? Pra arrumar? Ah, ele já arrumou. É que tocando o que eu tenho, né? Tem que ter... É, eu vi de fora, tem aqueles ícons de chave, né? Tipo... É, ele faz um barulhinho. Fez um barulhinho, pelo menos. Talvez tem que raspar no... Já vejo aí o sangue. Tem que só raspar ou... Como é que é o... Cara, eu entrei ali e fez um barulhinho, né? Mas o meu carro já tava todo fodido, né? Então, não sei. Mas eu bati naquele primeiro container ali, deu uma raspadinha no primeiro ali. Direito já. Caralho, estão trocando muito lá, cara. Eu não sei o mais. É, tá fodido. Não é direito, Tony? Hum... É, a gente quer clama da ajuda, mas ela dá uma dinâmica louca, não. Eu sei a mãe. Não para, não. Com a ajuda é mais legal. Com a ajuda é mais legal, não é, não. Não é, não, velho. Não é, não, velho. Não é, velho. Não é, velho. Não é, velho. Não é, velho. É que essa pista é muito fácil. O que acontece com a ajuda? Eu tô muito, velho. Fica muito, todo mundo colado. Não, fica todo mundo colado, né? São 12 pessoas coladas. Uma na outra. Tem um motor. Pode ficar uma volta atrás que você fica. É. Pode reiniciar o carro, parar, aspirar e... Tu não tem estratégia nenhuma. É. Que foi isso. A ajuda nesse carro é muito forte. Pensa esquerda? Caralho... Não, eu tô tentando atravessar ninguém. Não, não. Tô tentando bater numa enquanto o outro ali. Ai merda. Oh, foi bom! Porra! É outra volta? É outra volta, né? Não. Acho que é a última já. Já é a última. Caralho! Que viado! Nossa, mano. Nossa, mano. Eu apertei o push por cima demais. O meu carro quebrou, mano. O push foi de boa, mano. O meu carro quebrou. Eles trocaram muito, mesmo, porque não deu. Não, vamos lá, Kadok. e aí 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 o que é que foi que a doc não de foi prejudicar não deu não bateram em mim tirar a minha carinha na gelade bater ou em mim por esperar não fosse isso que eu tava primeiro com certeza eu tava sem carro ele tava tipo só o esqueleto do carro uma circuito na região Central de Los Santos, com muita velocidade, quem quer escolher? Eu escolho. Estolelo monstro. Velocidade de foda. Esse carro era bom ou era ruim? Esse era o pior. Esse era o pior, você vai ver o outro, o outro é bem melhor. O outro é muito melhor. Muito melhor. O tipo de velocidade não muda muito não, mas de aderência, mano, o outro é... PR4. É incrível. E vamo... Vamo duro, pneu duro. Duro. Que beleza. Pneu duro. Ele adora duro. No PR4. Vamo duro. Vamo duro ou vamo de mole? Entendi. Colô não só vai de mole. Essa banana é toda mole. Entendi. Ah, o Xemelinho... O Xemelinho adora pistas no meio dos prédios no ar. Adolfo. Ele faz muito bem. Adolfo. Ele faz muito bem. O Xemelinho adora pistas no meio dos prédios no ar. Eu aceitei tua desculpa, agora se tu fizer de novo, tu tá fudindo, tá? Tá bom? Então beleza. Tá breado aqui já pra não pegar ninguém na bunda. Não, só não faz merda de novo, velho. Vambora. O Anderson batendo no guarda-rail sozinho. Na esquerda, é, na esquerda. A primeira pessoa é mó bom de vir esse carro, mano. É gostoso, hein? Ele vira mais até. A gente tem que fazer uma forma só a primeira pessoa. Na minha vida eu peguei errado. Ué, Márcio! Desculpa, desculpa. Pelo amor de Deus, olha, meu carro parou, velho. Eu me confundi. Deixa eu explicar o que aconteceu. Meu Deus do Matéria, meu Deus do Matéria! Ai, cara, vai tomar no cu, velho. Era só passar, eu não entendi como é que você se confundiu. Eu me confundi, tinha dois checkpoints. Meu Deus do céu. Pô, é foda sem ajuda, eu saí em último, eu não chego nos caras. Recupera, recupera. Cadê a... Criada boa, criada boa. Pensei que fosse o Reroyd aqui. Reroyd, man. Seria massa se ele baseasse... Se ele se ultrapassasse. Ah, meu Deus! Meu Deus, digo eu, se eles bateram aí, mano. Puta, puto, botou no meu cu, tirou no barulho! Você já tinha batido na parede, filho, você tá doido? É, mas aí tu veio e explotou no meu cu. Você tava fazendo a minha curva, né? Fica feliz que eu não vou te cumprir. Você tava no meio da pista parado, o que que você tá falando? Não é, você tá com mim e saiu rodando todo mundo, mano. Mas você tava parando. Aí eu fui segurar. Aí eu passei a asma. Por que eu vou tá parando? Desculpa, desculpa, desculpa. Passei muito ofensivo ali, Jared. Fui ofensivo demais. Olha aí, gente. Ah, eu não arrumei a asma, eu tinha que ter parado no pre-stop. É que ele já tá chegando lá, tá bom? É na reta, no viaduto ali. Ó, aqui que eu bati no Hayashi, Jared. Tu viu que tinha aqueles dois checkpoints ali? Fiquei confuso, mano. Tava cheio de marca de pneu direito. Já já tu chega, Hayashi, fica tranquilo. Não sei se eu vou te chegar não, cara. Que isso, mano? Que isso? Ué? Mas tu entendeu, cara, que eu fiquei confuso com checkpoints. Cara, quase me fudiu, cara. Eu perdi a asa, eu perdi a asa aberta. Ah, asa aberta. Fiz merda, fiz merda. Quer dizer, eu não vi, eu vi no minimapa, né? Fiz muita merda. Frei bastante. E agora eu me isolei, vocês vão disparar e eu não cheguei em mim. De novo? Eu tô chegando, você devia frear pra gente trocar. Ah, mas calma, faz a curva direita aqui, mano. Ah, você esqueceu de botar as seis voltas aí, mano. Ah, essa eu deixei cinco mesmo, porque era maior. Um erro irreparável. Ela tá mais rápida a volta aqui na outra. Ó, secretário lá, Hayashi, é nóis. Meu Deus, cara. É, o Kadok aí acaba com a corrida mesmo. Sem ajuda é complicado. Ah, o foda é que o Hayashi destruiu meu carro. O Hayashi destruiu meu carro, é ótimo. Ai, ai. Ficou o Hayashi. Essa corrida tá mais legal que a outra. Tá, pra garagem. Aquele ponto só tinha umas curvas que eu não sabia pra onde ir. Bora. Eu também. Entendi. Ah, derrapa muito, assim, o bagulho. Sem água. Sem água. Tem uma corrida. O homem. O cara lá, mano. Nossa, quase pariu o carro. Essa curvinha aí tem que fazer com cuidado. Tem, é. Não, muito. Tem que fazer muito devagar ali. É, foi ali que eu entalei. Ai, Adolfera. Ai, velho. Veia milhão, bateria de chamber. Veia milhão. É, mas justiça seja feita, velho. Só com... Ah, eu já fui três voltas de estratégia muito melhor. Vai bater toda vez na curva lá. É, mas já me acostumei. É gostosa a pista, hein, mano. É, você não pega muito cares porque você não precisa tirar muito medo. É, então. Essa é a questão. A pista não pode ser muito fácil. Tipo, essa pista é boa, mas ela é fácil. Chegou a primeira. Então você não tem quase que frear. As curvas não precisam fazer bem. E você não carrega o cares. Sem soltar o acelerador, cara. Aí fica... Fica mais difícil. Mas é legal, né? Tem que ter freado, né? É, ela fica veloz, mas sem a ajuda a galera não chega. Não tem muito como tirar a diferença, né? Tem que você tira a margem. Rolando, dá uma levíssima freada. Eu já tô muito perto, cara. É a única chance que a gente tem de chegar neles. Tirei o pé. Tirei o pé. Bora. Vou pegar. Vou passar na esquerda. Gostou? Boa, né? Vambora. Vamos tentar buscar os caras. A daqui acho que não vai dar mais tempo. Vou deixar a esquerda aberta. Vamos buscar o Burners. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda no mesmo lugar do Batera na primeira volta, cara. Meu Deus do céu. Você saiu voando lá? É. Minha voada foi um pouco diferente, mas sim. Meu Deus do céu. Inacreditável. Eu tava olhando pra alguma outra coisa na hora e quando eu vi já tava no buraco. Chat, xinga o chat. Pode xingar eles, vai. Não, não. Era dentro do jogo mesmo. Eu tava olhando, não sei se era no mapa. Se tivesse chupado direito, o resultado seria outro. Pera. Me fuderam. Me fuderam? Você rodou sozinho, Ado. Como assim te mudaram? Como que eu não vou rodar sozinho? Meu Deus do céu. Mas o meu carro tá fudido. Eu ainda tomo no cu por causa disso. Mas você rodou sozinho, porra. Mas rodar sozinho não. Não. Eu rodei porque o meu carro tá danificado. Sim, mas eu não tenho nada a fazer por isso. Você rodou sozinho na minha frente. Rodei sozinho. A mãe rodou aqui, mas não é. Uma corrida que eu sou prejudicado, hein. Pela galera que não sabe dirigir. O maluco tá... O maluco errou a curva, tá parado e quer que o cara... Não errei a curva, cara. Que é o cara batido na frente. Aí eu freiei. Aí você foi bater em mim e você saiu pela frente todo mundo. Claro, irmão. Você tá parado lá. É o Mickey, irmão. O Mickey tá entre nós. Se tu ganha uma corrida nessa poerice... Eu admito que tu sabe jogar GTA. Não tá aqui, pariu. Uma corrida. Um circuito com uma grande ponte e muitas curvas. Quem quer escolher? Eu, eu. Foi eco, velho. Foi eco. Foi eco. Ahn, tá. Agora com o Enk. Bota seis voltas, hein. Ah, já foi. Eu quero de... R88. Mole. Óbvio. Mole. Se tu quisesse dúvida, ia ficar querendo também, né? Isso aí ele tá querendo faz um tempo já. Adolfera, ó. Adorei essa última corrida. Nem te vi. Vambora. Que eu acho que destruí o meu carro, né? Você bateu na minha frente. Como é que eu vou desviar de você? Você bateu. Exatamente. Exatamente isso. O maluco bate na curva. O maluco, 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 velho. Tira o mic da boca dela aí. Puta que pariu, velho. Minha irmã piranha mesmo, velho. Que isso? Cadoc. 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 Cadoc, mano. Meu Deus. Porra, velho. Como é que vocês não conseguem no começo da corrida, cara? Olha lá. Olha lá. Olha lá o cara que sabe dirigir. Olha lá o cara que sabe dirigir. Vai se fuder, mano. Meu Deus. Quem foi que deu no meu médico? Eu não sei. O Alan Prost. Olha a arte. Duas corridas tentando segurar a moral e me fudir. Porra. É o meio do carro. Mas eu não fiz nada com vocês. Não precisa, foi eu. Eu não bati ninguém de propósito. Adolfo, Adolfo. É a hora da gente se juntar. Vamos trocar que a gente busca eles. Beleza, brother? Isso aí. Isso aí. Eu vou tirar o... Preciso tirar o pé ou não preciso? Pode ir. Você vai dar uma tiradinha? Tá, tirei. Puxei. Vem. Tirei de novo. Vem. Vai, vai. Vamos trocando. Vamos trocando que a gente tira. É que eu tô sem a carenagem. Não, mas vamos lá. Sem carenagem. Na esquerda, Cadop. Ó, tem caminho na direita. Tive que frear muito a quebrada. É um bistórdia. É um bistórdia. Ah, se eu soubesse eu tinha ido. Direita, Van Depp. Como você sabe a bistórdia se tá zoando a carenagem? É a tampa do motor. 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 É a asa dianteira, a asa traseira e a carenagem, tá ligado? Os motor ficam expostos. Ai, mano. Tira o pé um pouquinho. Como é que você sabe que tá com a carenagem? Foi mal, Cadop. Foi mal, foi mal. Cheguei. Não tem um estregado. Ah, direita ali. Pode ir no diário, o seu aval. Trago o BUSH, hein? Não, não, seu direito ainda está. Pode ir, pode ir. Direita ali, vai. Caralho, mano. O Batera passou passando. Tá modíssimo, por exemplo. Tá modíssimo. O Batera não tá falando desde a primeira. Ah, tá bom. Eu tava no limbo, eu fiquei em décimo. Teu certo, Adolfo. Teu certo. Agora vamo. O chapa jogou, aí eu... Caralho. Ai. Nossa. Eita. Ih, não peguei o checkpoint. Tentei roubar. Tentei roubar. Vai. Tentei ser... No meio, no meio, no meio. No meio, velho. Podia resetar a bateria, tinha que dar toda a volta. Ah, tá. É, tem que parar. Meu carro não estava danificado, fique claro, tá? Ah, você trocou os pneus. Verdade. Ah, mas você perdeu a minha história, velho. Cinco voltas, nunca vai estourar. Ai, eu não tinha pensado. Que isso, cara. Esse é o mole, esse é o mole. Esse tinha a possibilidade de... Tava batendo e trocar. 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 Ah, tá. Eu pensei que eu tava batendo em você. Não, 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 não. A minha tela não tava. Não, não. Direita. Lindo, Adolfo. Esquerda, Kadok. Ah, ai. Caralho, tô no meio dos dois. Ai, foi mal. Caralho, mano. Nossa senhora. Foi mal. Juro que foi sem tempo. De boa, de boa. Foi ruim, foi ruim, zade. Vamos soltar o boost na próxima reta? Ruim, zade. O que que houve Stolen? O que aconteceu com o Stolen? Ele caiu? O Stolen caiu? Eu bati nele, cara. Até muda. Stolen? Ele caiu, caiu, não. Bateu no cara na vida real, né, velho? Stolen? Tô aqui. Caralho. Vamos trocar nós três. Três trocando, vai. Três trocando e a gente chega. Aí a voz foi entregou um pouco, ó. Isso aqui não é Warzone, que ele é o melhor. Não, cara, não é foi seu. Eu bati nele. Ai, coloco! Errei. Que nem tu, aquela hora acontece, velho. Desculpa, que era meu brother de trocação. Que nem eu, não. Que nem eu, não. Não é bom que nem tu. Era meu brother de trocação. É, listão vai ser um pouco difícil. Na boa, coluna. A gente tava chegando nos caras. Eu sei. Errei, brother. Vou tentar não fazer mais um teaser. Esquerda, japa. Pega, botão. Pega, botão. Pega, botão. Pega, botão. Pega, botão. Cadê você, botão? Tô longe. Caralho. É tu que tá aqui ou eu, Stolo? Sou eu, sou eu. Direita. Jogou muito, cara. A esquerda é lixo, Stolo. Ah. Todo tá quebrado, Stolo? Não. Dá uma soltadinha. Tá na sua esquerda, Cadoc. Eu fui pra fora da pista e resetei. Eu fui pra fora da pista e resetei. Tava embaixo, tinha nem como subir, mano. Eu já senti os efeitos dos pneus numa chicane ali. Direita, Cadoc. Só pra avisar. Direita, Japa. E aí a dica para os mestres construtores aí é fazer pistas mais travadas não vai ter uma duas curvas mais fechadas sabe que obriga você a falar a gente a gente tava recuperando muito eu tava toda hora pegando o bucho no teu vácuo aí tu me bateu ó freio vem estolo tô chegando, tô chegando, vamos esperar o Adofera, vamos esperar o Adofera vai você para a esquerdinha eu vou deixar aberto, vem mudão, vem mudão TV mano, vocês estão pegando o bucho, eu não tenho bucho você foi, onde você foi? não, eu achei que tinha perdido o cheque pode, eu achei que ia perder o cheque pode, eu freiei direito e aí ele é o botão, vou botão, oi oi meu amor não faz merda avisa, não avisou caralho, eu avisei, falei direito, cheguei cheguei, a não vai dar para eu chegar em vocês por favor fiz merda, eu desculpa, ai eu vou parar de correr, feito, agora é que fiz merda Não, é que ele bateu essa corrida porque ele não tem o que fazer, tá? Tira o dedo, tira o dedo, tira o dedo. Tira o dedinho. Tira o seu dedinho gostoso. Direita, vou lá. Aí, mano. Demorou muito tempo pra ele passar, velho. Já foi próximo, hein? Foi quase. Foi quase, mano. Se eu soltasse meio segundo antes eu chegava, velho. Não! Mano, você pegou muita velocidade com o vácuo. Sim, o Keras com o vácuo, qual que foi a diferença? Ah, não foi tanto assim, não. É, não foi tanto assim, não. É que tava muito veloz, menino. Rodolfo tá matando. Rodolfo pode descer do carro, tomar um café. Eu ia agradecer aí, todo mundo que me fodeu nessa corrida. Eu fudi, eu tenho que admitir a minha piroca. A minha piroca... A minha piroca tocou esse codo, ó. Vou ter que admitir. Ô, Hayashi. Hayashi, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Tu vai perder pra um bananão essa playlist. É porque, tipo assim... Essa foi a primeira que eu fiquei bem posicionado. As outras eu tava muito atrás, né? Por sua causa, inclusive, uma delas. Tinha um trem na minha frente. Nesta corrida fiz uma adaptação do famoso GP da Bélgica. Espero que curta o que quer escolher. Caralho, pior que parece. Caralho, tá muito igual, viado. Olha, é o GP da Bélgica. Por favor, não tem 9, tá? 99 aí, velho. Quem que tá querendo escolher? Eu escolho, vai. 9. E o meio é 9, viu? A gente vai de... PR4 e mole de novo. Macio. Mole, obrigado. Eu tava mutado. É PR4? PR4, macio. Mole. Mole tem mais a coisa. Não nesse jogo. Mas dura menos, um pouquinho. O mole dura menos e ele é um pouco mais rápido do que o duro. Na aderência não muda mesmo, tá ligado? Tá. Nossa, eu tô com um carro mistura de laranja, branco... O Stolen saiu driftando na largada. O Stolen saiu driftando, eu ia dizer agora. Olha essa curva, gente. Ai, ai, ai. Foi mal, foi mal. Foi mal, mano. Anderson, gostei. Não foi o Stolen. Alguém pediu curva fechada? Eu fechimei a curva, mano. Eu esqueci que é Bélgica, mano. Eu fui direto, velho. Alguém pediu curva fechada? Você parou na corrida e eu não bati você porque eu freiei, tá? Eu parei porque eles bateram, não tinha nada a ver. Exatamente, foi a mesma coisa. Eu vi você parado e não bati você. Tá bom? Tá bom? Esquerda, Marcio. Tá bom? Tá. E agora... Direita, eu congero. Direita, eu congero. Vamos lá. Vai na cama. Esquerda, Marcio. Esquerda, Marcio. Esquerda. Esquerda, coluna. Esquerda, aqui todo mundo... Direita, coluna. Isso. Ai. Foi mal, foi mal. 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 Eu bati em ti mesmo? Sério? Você passou sem me falar, pô. Não, eu não passei você. Eu fiquei do teu lado. Desculpa. Não foi... Não era... Não sei. Não era. Não era. Não era. Não sei. Não sei. Não era. Tá ali o pitch. Achamos o pitch. Bateram no todo o que falou. Na esquerda. Zero. Não freia muito. Direita, Lipton. Eu freiei muito. De novo. Calma, Adolfo. Bateram demais ali. Não, Adolfo. Eu freiei muito ali pra não dar merda. E foi que se eu não for. Se eu freiei, o Lugero vai pro pau, mano. Aqui também tem que frear, velho. Eu freiei pelo amiguinho. Quase. Não foi reto. Quase que eu fui reto, velho. E freiei pelo corredinho, mano. Caralho, que merda. Que cara de mim. Tá, vamos pegar eles lá na frente, senão a gente distancia. Não pode distanciar. Caralho, o Van Depp. Que isso, velho? Entendi. Achei que essa primeira curva não precisava. Foi de propósito ou foi ruim dado? Não. Eu fiquei perdendo, Lugero. Vai, vai. Não toquei, velho. Enquanto isso, no mundo de Van Depp e Kadok... Eu tô no Lipton por causa. Vai, vai, vai. Perda... Lipton, esquerda, Van Depp. Perda, Japa. Jardinho, Japa. Como é que tá a engenharia da pista, Lugero? Cara, pro padrão GTA tá excelente, mano. É? Dá pra você saber... Eu não lembro da Belgica. Isso aqui é o quê? Qual é o nome da Belgica mesmo? Pássaro. SPA. É SPA, Frecoxã, né? Isso. Eu até lembro do SPA, mas eu não tô reconhecendo. Entenderam aqui. Ai, trouxe o boost. Perda, do Ferro. 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 Perda, Japa. Já tô meio lento. Te chupei, Bodão. Perda, do Ferro. Perda, do Ferro. Perda, do Ferro. Fala real, Link. Isso aqui é mais difícil que Air Racing. Mais pelos outros do que pelo jogo. É, levando ali contra os competidores. É. É tipo isso. É tipo isso. Tem que ter o volante, né, mano? Eu joguei Air Racing logo que eu comprei o VR e eu achei legal. Legal, mano. Esca-Dog. Esca-Dog style. Eu joguei, achei legal, velho. Pode virar, mano. Achei legal. Eu achei legal. Esquerda, Stoner. Nossa, eu joguei a esquerda. Pode ir, vai, cara. Agora eu saí. É, tem muito ruim. O Bodão foi um inútil. Passei ele e ele ficou atrás, mano. Tem baterão. Corrida, estouro. Mandei muito, velho. Quantas corridas tem ainda? Mais três, eu acho. Tem um Tintom ali, velho. Tem um Tintom ali, velho. Essa é a quarta, já? Caralho, mano. É verdade, é verdade. Por que baterão tá bom? Puta merda, velho. Ah, não tô afim de jogar, não. Tô, não. ETA ou Fórmula 1? Não, vou jogar a próxima... Aí a próxima playlist eu volto. É, Fórmula 1, é chato. O Adolfo tá modíssimo, hein. Ah, não vou, mas, cara... Eu tô jogando só fora de live. Ah, e daí? O Liston tá fora de live também. Não consegui encontrar nunca, tá ligado? Não, tá bom. Eu tô jogando, cara. Ficar em 10, tipo, pra sempre é muito chato, velho. É chato, é chato. Não busca mais. É, eu baterei na outra porque me fuderam também. Ninguém te culpa batera. Não, não é culpa, cara. É uma batidinha que você dá sem querer ali e já era. Acabou com a corrida, tá ligado? Ah, estolo. Sério? Caralho, estolo, velho. Eu ia soltar aqui pra você chegar em mim. É, Ludinho, agora eu tô longe de ti. Eu abri muito, cara. Não, tá. Eu abri muito. Agora já era. Ah, mas não tem vibe de vida. Eu gosto de ser feliz. Caralho, eu tô... Tô fazendo bosta, mano. Vamos pegar, vamos pegar os caras. Vamos pegar os caras. Vamos pegar os caras. Perdinha. Tá no cu dos não vermelhinhos. Tá no cu das outras cores, é isso? Eu fiz a mesma coisa que o Lipton fez e eu bati, tá ligado? Caralho, ninguém me bateu na corrida inteira. Parece um vasconha. Fim, é isso que eu tô falando. Você não bateu e eu bati. Eu soltei o pé no meio, né? Ela que eu vi que eu não ia dar. Chupa, chupa quem tá aqui. Chupa quem tá aqui. Ele tinha a dor, a dor. Tirei o pé no meio. Tirei o pé no meio. Tirei o pé no meio. Adoro, colo, colo. Ah, tá ligado. Quando você chupa gostoso. Vem, Lish. Pega o... Tu é gostoso de chupar. O pozinho? Chegou o Bodão aqui pra cagar nossa chupada, velho. Só tô acelerador pra se ganhar. O Bodão veio junto. O Bodão tem vez. Ele tava atrás de você, na real. Aquele errou, aí eu passei e achei que você chegou. Aí você chegou. Entendi ou não, o Bodão. É, tem que chupar gostoso. O resto não soube chupar aquela hora. Eu não tô no vácuo de ninguém não, mas eu tô isolado. Porque eu tô sem ninguém também. Vamos soltar o Kers aqui no retão. Vamos soltar, vamos soltar. Foi nessa curva. Tão seis ou cinco. Nossa. Colô. Foi mal nessa curva. Tô pela esquerda, vai pela esquerda. Eu soltei. Tô chegando, tô chegando. Tô lá na outra cozinha. Chegamos, Lish. Ah, eu trolei. O Gero errou. O Gero errou. Eu não sabia que era desnivelado ali, mano. Porra, tem um degrauzão gigante ali. Vem na esquerda. Acho que não foi o suficiente pra passar. Passou, passou. Deu rastretou um Kersinho ali que eu vi. Tão tempo, vê se passa logo pra gente entrar chegando. Uma corrida em meio atrás e é uma merda. Nossa. É um saco. É o perfil que eu ajudo todo dia. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Calma, Colô. Não é insta-nou, velho. Não tem o Kershah. Porque você pode me fazer sentir muito bem. Mas na última curva dá pra pegar. É a nossa direção. Porque eu sou o único que você levanta. Ah, meu Deus. Calma, calma. Vai, 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 vai. Perda. Tão chegando, hein. Tão chegando. Já que tem outra volta ainda. Tão em triple chupada, velho. Três chupando aqui ao mesmo tempo. Aí, você tá me passando e eu não consigo te chupar mais. Triple chupada é... Chupa aí, chupa aí. Agora foi. Vai, Colô. Vai, vai, vai. Nossa senhora. Vai te batir no polono, velho. Eu tô sem Kersh. No final. Então abre o polímpio pra passar. Abre o polímpio pra passar. Fudeu. Não é a última volta. Essa é a freada, brothers. Tem que ficar juntos lá e eles se baterem, mano. Vai fazer isso. Ei, brothers. Ei, brother. Tem que ir embora. Vai aqui, gente. Ei, sister. Eu tô sem Vácuo, velho. Eu tô sem Vácuo. Tô sem Vácuo. Eu perdi o... Eu tava sem Kersh. Tô guardando pra última volta. Eu acho que eu não fiz errado. Fiz errado. Fiz errado. O Vácuo chega muito forte, velho. É, é. Dá uma soltadinha, dá uma soltadinha que a gente busca. Não dá, não. É horrível ficar no limpo nesse momento, né? Fiz errado. Isso é bom! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Meu Deus, eu te joguei pra fora da pista, brother. Que problema foi esse, velho? Eu resetei igual você, velho. Eu tô batendo aquele acidente com você, velho. Caralho, eu arremessei os do Gero. Entendeu? Eu tô me sentindo muito mal, mano. Se você fosse ruim, você não estaria. Não, não. Mas não é nem isso. Eu achei que os caras na frente erraram. Aí eu consegui pegar no vácuo dele só por causa da última corrida. Eu fui lá pra isso. Uma corrida inteira, velho. Caralho, Ludgero. Me perdoa, mano. Se a corrida é fácil, ninguém erra e peça. Meu Deus. Que serenex essa. Ludgero, eu não aguento a pressão de estar na frente, Ludgero. Que que é? Eu não aguento a pressão de estar na frente. Eu não tava ali na frente, mano. Eu tava no quinto, velho. Pra esperar a frente pra ele. Quinta na pressão do que, mano? Que pista gigante, cara. Caralho, eu arremessei o Ludgero, gente. Me perdoa. O Ludgero não pode ganhar de banana. O Ludgero não pode ganhar de banana. Não, não, não. O arremesso do Ludgero... O arremesso do Ludgero foi... Foi... Foi moda antiga, velho. Eu queria que você estivesse em live. Você perguntou se falar foi uma doença essa merda. Eu queria ter ganho dinheiro com essa, porque essa teria valido a pena. Olha só. É um passo. Dá pra jogar saldo também. Você vai jogar Warzone e libera uma vaga novo. É verdade. De um circuito rápido com boas curvas em Del Perro Beach. 10 voltas, 1 minuto e 30 por volta. GTA Eterno, quem quer escolher? Ludgero. Ah, eu terminei a volta aí, né? Ludgero. Vou botar 6. 99. Caralho! Vamos fazer um abraço. Será que se bota 99 em volta, o... A gente pode fazer uma caridade. Istint de caridade. Vandeppe morre. Morre. TR4. TR4, médio. Médio. Vamos fazer uma Istint de caridade. 99 em volta. Tu não aguenta. Tu não aguenta. Tu morre antes e falece. Nossa, cara. Eu quero falar que eu morro. A pressão cai antes. Onde é que eu morri? Né? Você morreu. Vai ser culpa de vocês. Você vai morrer e nós vamos jogar de terra na próxima semana. Não. O Vandeppe, eu tenho certeza que ele morre mais. Vamos passar o vermelho pra algum idiota aí. E vai todo mundo tomar a NC pra sua homenagem. A gente te dá uma super feira de novo. É bom que vocês esporram todo de Entity no pôr do sol. E depois... Entity no pôr do sol, gostei. Boa homenagem. Que que houve aqui? Caralho, Bajan. O que aconteceu com... A Bok tá confuso. A Bok tá confuso. Caralho, Bajan tá confuso demais. Caralho, nice. Linda essa corrida. Nice curva, mano. Nice curva, mano. Nice curva. Mas dá merda. Caralho. Estolo, o que que tu fez aí, Estolo? Tá maluco? Essas corridas... Pra mim foi normal. Foi normal. Tá. Tô no meio. Caralho. A gente vai precisar trocar aqui, Estolo. Senão a gente não pega o pelotão na frente. Não tem bucha ainda. Lado a lado não pega bucha. Tem bucha. Colou. Na esquerda... É tu mesmo que eu quero, Bodão. Vambora. Juta aqui. Caralho. Ó, Freia aqui. Freia, né? Freia, Freia, Freia. Freia, 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 Freia. Tá lendo o Bordão. Bordão, Bordão. 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 Fala aí, galera. Japonês, quando tu vai aposentar isso aí? Vamos conversar em live. Vamos conversar. Eu já diminuí. Não, mas eu não posso. Mano, se eu tirar isso... Caralho. Quem fez isso? Meus comentários vão fechar sobre essa merda. Quem é o mais responsável? Quem é o mais responsável arrombado? Tinha batido. Tinha batido. Tinha batido de medo. É, mas daí não dá ré. É no meio da pisca. Vermelho. Quem é que tá de vermelho? Ah, quem era? O mais irresponsável entre todos. Caralho, Van Depp. Esquerda, 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 esquerda. Eu tava na frente primeiro, né, cara? Ah, tá bom. Tá bom. Não te mete na frente que tu não sabe correr aqui, filho. Tá bom. Tá bom. Você tava na frente? Meu Deus, Adolfo. Que que foi isso que tu fez com o Stone, Adolfo? Foi lindo esse papo. Foi bonito, foi bonito. Eu não peguei. Mano, eu nem destruí meu carro, velho. Ai, jabá. Que que foi isso, Ludiero? Foi mal, mano. Não foi de propósito, viado. What the fuck? Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu entendo, Ludiero. Juro por Deus, viado. Puta merda. Mano, perdi a carenagem e a parada de trás, mano. Eu colonei foda do Japa agora. Caralho. Deu colonada hard aí. É, não. Batei na Fórmula 1 sem querer colonar. Eu aceito. Aceito. Caralho. Aceito o verbo. Mas eu entendi. O que você fez? Você soltou o Kers ali? Eu fui custar. Eu só fui custar. Só que quando eu custei, você... Tipo assim, eu passei atrás de você e o vácuo me puxou pra você, tá ligado? Vai mal, vai mal. Não foi de propósito mesmo. Tá quebrado, Rash? Tô full quebrado, mano. Tô sem carenagem e sem asa traseira. Só que eu vou ter que parar. Não vai dar pra eu terminar assim, não acho. Calma. Mas eu vou te levar. Eu vou te levar até o... Te levar. Não é? Calma, pô. Você vai me destruir mais o carro, seu velho burro. Caralho, mano. Eu perdi minha ponta, Rash. Ah, bem feito, mano. Eu ia te levar, Rash. Agora eu tô sem ponta, velho. Como é que... Ah, não. É sério que aquela é a entrada do pitstop, Xemelinho? É que... Entendi aquela entrada. É que você tem que bater. Tem que bater no container lá. Eu não entrei porque eu falei, mano, não é aqui a entrada. Mas é aquele negocinho, ó. Meu Deus. O carro tem que estar quebrado pra ele consertar. Eu bati, acabei de bater. Não, mas é uma entrada estilo entrada de wall run, velho. Mas eu perdi a bunda, mano. Ah, eu queria tanto estar em live só pra cuidar a sujinha que eu fiz no storming. Como que você não... Eu linda, eu linda. Eu vim. Foi a melhor em milênios. Tem que ter o Shadowplay ligado aí, mano. Cara, eu dei no meio dele. O meu carro tá intacto. Foi tão prazeroso. Ô, Colônio, você caiu? O Colônio caiu? Não. Eu te passei. O Colônio caiu, o Colônio caiu. Eu passei, ele não vim. Ele parou no pitstop. Nossa, não dá. Não tem como. Cortou melhor. Eu caí. Eu tive que resetar, gente. Não, eu tô ligado. Não, só reseta, mano. Foda-se. É, foda-se. Foda-se. Regra de não resetar, eu falo que tu errou lá. Vambora. Vambora, japonês. Tô aqui, japonês. Vambora. Da mais que você tentou entrar no bagulho lá. É, é. É, é. Regra de tu errou. Vambora. Eu até entrei no bagulho lá, mas não me curou completamente. Não é nem que eu tentei entrar. Tipo, eu ia entrar, aí eu vi que tava tudo bloqueado e eu tirei o carro na hora. Sim, sim. Eu achei que não era ali. Sabonês, não faz as curvas tão bem que eu vou ficar pra trás. Olha lá. Ah, mas você que tá fazendo as curvas mal, na verdade. Exato. Porra. De modo bosta. Minha mulher não tá aqui, eu tô gritando hoje. Ah, eu não tô em live, tô com a janela aberta. Os vizinhos devem estar perdidos. Caralho, quase ficou com um boost direto pra parede. Que tristeza se arrumar. É triste mesmo, Kadok. Sei como é. Caralho, acabou. A tristeza na voz de Kadok. Próxima Fórmula 1, corre Adolfo. Quer dizer, Adolfo não. Colômbio, não. Colômbio. Lito. Estou zero. Estou em Japão. Cara, eu não errei nada contigo, cara. Tu que errou comigo. O que eu errei com você? Como que eu errei com você? Como que eu errei com você? Olha o Mickey. Olha o Mickey. Não, nessa corrida, em outra. Mas na outra eu não errei não. Você que você errou, eu não souzinho, porque ela tava uma bosta e me tinha você. Caralho. Caralho. Rapigode, é. Maluco. É o Mickey M. Ah, arrombado de merda. Fica aí agora. Mickey M. Ai, nossa, que dó. A direita, Adolfo. Acabou minha noite agora. Ai. Caralho, eu falei. Só eu jogo Warzone com você, eu faço sacrifício. 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 Não, pô. Sacrifício. Vai sacrificar o maluco duas vezes, tá ligado? Estou bem. Fala, meu querido. Tudo bom? Tudo bom? Você tá bom? Você tá bom? Eu tô. Tá, tá. Essa sicarenagem, mas pelo menos ele tá na pista, né? Claro, né? Preciso bater em mim três vezes pra conseguir fazer alguma coisa. É, pelo menos, né? Meu carro tá na pista, né? Na frente. Parecia a primeira vez tentando botar o Piu Piu. Caralho. Eu queria, a gente dividir. A gente dividir pau de verdade. Meu Deus, o começo. Não é da errada, né? Eu não sei lá, hein? O que que foi? O que que... Cadoc? 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 Não ouviu nada. O que que foi, cara? Ele é o último de Kamehdi. Não é o último de Kamehdi. Ele é o último de Kamehdi. Ele não viu nada. Ele é o último. Caralho. Cadoc processou. Não, cara. Exatamente. Ele vai abrir a Piu. Ele vai abrir uma Piu. Uma Piu pra não rolar a revisão. Eu carreguei aqui o arquivo áudio. Ô, japonês, usa um push aí. Eu tô com pouco, velho. Cara, é isso mesmo que eu falo. Acho que dá pra chegar aí. Vai, Badão. Vai, Badão. Vai, Badão. Tá rodando. Acho que ele tá aqui. Quem poderia ser? Quem é que tava atrás de Chifre? Esqueci, tava dirigindo. É que tu não sabe fazer curva, filho. Esqueci que você tava atrás de mim. Não tem como que tu não sabe fazer curva. Tô com o motor de fora aqui. Tô pelado. Então vem aqui. Vem aqui pra dar uma voltinha. Vem aqui pra dar uma voltinha. Vamo ver quem é bom de braço. Vem aqui. Tá ligado, né? Acho que ele não sabe fazer curva. Você ficou pra trás. Eu tô te vendo atrás de mim. Como é que eu fiquei, filho? Tô te vendo atrás de mim. Tô te vendo atrás de mim. Conseguido. E agora você deve ter tirado a linha pra fora. Vem me buscar. Vem me buscar. Filho, eu não tenho que te buscar, querido. Não. Tô na tua frente. É uma corrida. Tem curva. Esqueceu que tem curva. Vem me buscar. Tô naquela chupada de qualidade. Bora, bonheteiro. Na pista, o povo não me chupa. Meu Deus. Caralho. Caralho. Vamo toda semana, velho. Toda semana, Fórmula 1, velho. É, eu tô falando... Fórmula 1 em primeira pessoa. Toda semana. Ah, é, safado? Tu quer pegar mais pozinho aí pro final, né? Não, senhor. Eu fiz a minha curva por dentro. Tu quer pegar mais... Tu quer pegar mais pozinho? Não. Eu ia dar uma puta. Vem me buscar, colono. Só se tu fizer make aí pra mim. Faz make aí pra mim. Vem de um brei até pra você aí. Mano, Van Depp... Van Depp, colono, é tipo Magnussen e Grujamp. Pessoal do chat do Stone, hein? Creep aí, a melhor surginha da história que eu dei nele. Creepzão, ainda usa o chat do Stone. A única, né? Porque... Muito chato sem ajuda. Prefiro chegar todo mundo no final junto e fazer merda e... Eu não sei qual que é pior, velho. Sinceramente. Não, com ajuda é mais emocionante, velho. Sem ajuda não tem emoção nenhuma. É mais emocionante, pelo menos... Com ajuda, pelo menos no final é doido, tá ligado? Eu tava nesse dilema também. É doido pra caralho, velho. Então, é doido pra caralho. Mas é tipo... É isso que é doido. É tipo 12 segundos muito louco. Se você for corrida em primeiro, você vai pra último. É 12 segundos muito louco. Eu achei que a gente já tinha corrido essa, né? Não, não. Essa é o Cavalo Marinho. Ela era outra. Cavalo Marinho. Bem-vindos ao GP de Alamo. Um circuito com algumas retas e curvas bem fechadas. Mas grande diferencial é que nesta época do ano a região sofre de densos nevoeiros, tornando... Tornado a dificuldade na visão do piloto. Obrigado por jogarem mais uma playlist, quem quer escolher. Deve ter. Deve ter. Retornado é o... Tornadolfo! Quem tá escolhendo? É o Adolfo? Adolfo! Não, PR4 que é o melhor. E qual pneu? Qual pneu? Pneu médio. Literalmente quando a gente acabou de correr, não foi? Foi o rei doente de estar cobrando aí, rapaziada. Literalmente igual, mas a Formula 1 não tem muito... Mas não tem muita escolha também, cara. A verdade é... Cara, aí eu pensei e não lembrava do último. Ele pensou assim, eu vou botar um diferente. Pneu e carro é um monte de possibilidades. Tinha 66% de chance de ir embora. Não, se incluir o carro é mesmo, os dois carros. Não, tô falando só o pneu, pô. Pneu e carro é um monte de possibilidades. Eu também sabia que era um monte também. Ô velho, vai dormir que tu tem que pegar o... O horário preferencial amanhã. Freia! 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 Nossa, mas aqui me acertaram. Alguém dela... Quem é que bateu na minha bunda? Kadok, Kadok. Tu é um bosta, Kadok. Por que que tu faz isso, brother? Aperta no botão do freio. Vai bater na minha bunda também, se isso te deixa... Quem é que bateu na minha bunda? Aperta no botão do freio. Freia de novo. Ficou num pirugonzinho? Olha o outro imbecil. Olha a merda ali. A merda que faz, olha a merda. Ainda bem que eu prevejo o movimento desse velho, mano. Esquerda, esquerda. Eu tive que resetar. Essa aqui é o nevoeiro. Nevoeiro, Silent Hill, famoso. Esquerda, esquerda. É, eu fiquei pra trás, quase que estou. Tá, Adolfo. Já estou te chupando aqui, já vai dar tudo certo. Eu não fiz nada ali, nem velho. Eu vou na curva aí. Direito da Lipton? Ai! Olha os vermelhinhos pau no cu! Eu falei direito da Lipton! É uma forma de um... Não tinha muito espaço. Eu sei, eu sei. Vai ficar listo, mas deu certo. Vai dar merda. Eu estou voando também. Ih, tem grama na pista, hein? Tem grama na pista. Cuidado, meu Deus. Faz parei direitinho, vermelhinho. Não falou nada, o japonês. Eu não vou reclamar. Ele está fazendo o dele, velho. Obrigado. Eu não fiz nada. Não, mas você vem pra esquerda e não avisou. É só isso. É porque a galera reclama muito. Ah, não avisou. Mano. Deixa o cara passar e acabou, mano. Ah, mano. Porque todo mundo tem olho no cu, né, velho? Foi mal, foi mal, foi mal. Peguei gosto. Eu tenho um botão C aqui pra olhar pra trás. Beleza, mano. Mas se você passa muito rápido, não tem como adivinhar o que você está passando. Não, não. É só isso, velho. Se eu te acertar aí sem você saber também, eu quero ver você falar alguma coisa, mano. Eu tenho um botão C aqui, fica no meio das minhas nádegas. É o C button. É o C button. Ah, não. C button. É o C button. O Batera não tá... É. Eu aperto esse C. É o Teto, velho. Eu aperto esse C. É o Teto, velho. É o Teto. É o Teto. É bem gostoso. Que aí, velho? Aqui alguém até caiu, velho? O Stoller, eu ia foder ele! Foi ele mesmo. Ele tá correndo aqui. Ele só caiu do T.S. Eu ia foder ele. Eu ia foder ele é bom. É, mas eu não consigo chegar. A Dolpho e Stoller é uma rivalidade. Nossa, fodi ele, mano. Sem querer. Cadê o L, cara? Ai, velho. Não, mas não precisa se importar, não. Não precisa avisar, não. Ih, ele assistiu. Ele tá parado ali. Nossa, ele deve tá muito triste. Não precisa avisar, não. É só passar. Eu fui abrir pra passar na direita e ele jogou um pouquinho pra direita, cara. Ele aí pegou na... Agora fodeu. Vai, velho. Fala aí, fala aí. Faltou comigo. Não, não tem comunicação. É só deixar passar. Não, mas não tinha como eu avisar. Ele caiu, velho. Não, não tem que avisar nada. Ele tá aqui parado. Caralho. Ele deve ter ficado muito triste, mano. Nossa, foi mal o Kadok. O quê? Eu peguei no carro. O cara se mataram ali, velho. Caralho, foi mal o Kadok. Grudou. Kadok e o bordão ali. Mas o Adolfo me fechou. Dá aquela freadinha. Beliscada. Boa. Garremos, fodeu tudo. Garro bonito. Nunca vi isso, o Adolfo. É, o Adolfo eu não entendi também. Adolfo. Caiu, o Adolfo? É, o que é modo GTA, rapaziada. Dá pra sair do carro. É ruim demais, mano. Estão trependo. Que ruim, cara? Tu tá jogando no mouse no teclado e eu tô no controle? Chola mais. Aqui apareceu que você que matou, porque o Stone te matou. É, mas depois que eu matei ele, né? Agora me matou eu no chão aqui. Covarde. Covarde. Covarde é o outro. Covarde. Parece o Colón matando os Auei no Pobedi. Isso era clássico. Ninguém vai esquecer isso. Que isso? Que isso? Que isso, esse carro no meio? Tá bem que tava fantasma, velho. Os carros que bateram aí, velho. Ou eles desceram do carro pra tretar, eu acho. Olha, tem formação cirúrgica de Colón no Gamer aí, né? Não é só... Que isso? Meu, cara. Agora eu entendi. O japonês acabou com a minha corrida, mano. Passei, já. Passei. Ai, meu Deus. Tá gripping. Ô, Batero. Avisa aí só pra onde vai passar. Tá dançando isso aí, mano. Tá dançando mesmo. Eu não tinha que ter avisado. Ai, mano. Tá dançando, lixo. É, aqui eu sempre tô empiando o carro tudo, velho. Quatro colocados, tá longeão. Ah, mas eu sou eu aqui chegando. Ah, não fica com o mouse em teclado, rapaz. Agora eu tô reclamando. Fala que não crema. Chola mais, Lado. Chola mais. Chola mais. Pega, 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 pega. Esquerda. Outro dia que a gente tava jogando... Tira, tira, tira o dedo. Tira o dedo um... Um quarto de segundo. Meu Deus. A última vez que falaram isso, não deu muito jeito. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ah, não. Mas sumiu aqui. Não fica mais. Tem que sair do carro, Adolfo. Tem que sair do carro. Olha o mapa. Olha o mapa, Luciano. Ah, mas eu sumo o outro. Mano. Tira esses carros do meio da pista, caralho. Caralho. Tem quatro carros, velho. Tem quatro, velho. Tem quatro carros do meio da pista, cara. Vou surtar. Eu vou surtar. Eu vou surtar. É irado, eu surtar. Olha esse estudo. Surtar, vou surtar. Olha o mapa, tá surtando. Eita, coberta o meu Adolfo. Os caras bucharam bem bem na pista, velho. Eita, coberta o meu Adolfo. Os caras fecharam que essa extra saia e... Eu tô com o meu Adolfo. É zileira, velho. Foi muito bom, baixou a pressão, baixou a pressão. Eu vou voltar pro meu carro, mano. Foi muito bom. Ele foi reto do Adolfo. Ele foi reto do Adolfo. Isso foi mais divertido que qualquer momento dessa pós. Pra mim, tá muito mais divertido fazer isso aqui com Adolfo, mano. De verdade, velho. Muito mais divertido, cara. Era o único lugar que dava pra passar. Era o único lugar que dava pra passar. Exato. Ele tava ali no meio. Tá divertidíssimo, mano. Mano, tem um espaço pra passar. Tem um espaço, tem um espaço. Quem não passar certo, se fudeu. O maluco fez uma barreira lá. Ele foi reto do Adolfo. Isso foi muito bom. Tu não pode reclamar porque tu é o criador da fechada comentada do YouTube. Que isso? Era um lugar. Era um lugar. O Nitu... O Nitu vai me bater. Mas não tem um lugar pra passar. Tava full fechado a pista, velho. É, aquele fechou de propósito. Não, mas eu não nego. Eu não nego. Não, mas não tinha espaço pra passar. Tava full fechado. Agora tinha. Agora tinha porque a gente abriu, né? Ah, obrigado, Levento. Não! É só isso. Eu vou acabar com a sua playlist. Acabou a playlist. Eu vou te lembrar ali. Pode equipar agora, nesse momento. Ô, caralho. Dei dislike sem querer, caralho. Falou o que ia fazer e fez, mané. Quando ele falou isso antes da playlist começar, eu não acreditei, mané. Caralho. Eu devia até dar a desligar e dislike, mas é chamelinha. É, mano. E aí, VanDev, como é que você se sente, mano? Tá? Ah, o Lundiano ganhou de balaná! Não é culpa do chamelinha que a... É, ele não pode pôr a derrota na minha conta. A bola 1 encheu o saco. Eu vou correr uma... Cara, me fuderam quatro corridas seguidas, mano. Eu vou correr uma instante, sério. Ah, velho. Metade da política me fuderam, velho. No final eu toquei um bote. Eu também tomei no cu quatro vezes, velho. Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau.